Pessoal, para vocês, aqui mais um vídeo no canal, com muita alegria, né? O que é esse barulho, pessoal? Pessoal, aqui, a puma daqui, olha que do céu. Que susto, vai sair uma galinha de botar. Hoje, o que é o vídeo? Ver os pintinhos. É claro, por isso, vou ver coros que nasceram também. Até agora não, pessoal. Aqui! Tá lotado. Um, dois, três, quatro. Só quatro mesmo, pessoal. Vim ver e falar, né? É, eu vim falar e vim falar umas notas também. Aqui. Nossa senhora, pessoal. Aqui. Obrigado quem viu aí, ó. Bem rapidinho vendo os pintinhos. É bem rapidinho por causa do piolho, pessoal. Por isso que é bem rapidinho. Mas quando estiver ali, eu mostro, ok? Mostrando os pintinhos bem rapidinho. Mas daí, eu vou falar umas notícias. É, depois de coisa lá, temos conversas. Pois é lá, eu tive uma, uma, não uma decisão, né? É, eu vou baixar um pouco das galinhas, porque o milho tá caro. Mas o milho abaixou, antes era doze. Agora é dez. Sorte. Eu ia abaixar as galinhas. Era agora mesmo que eu tive a discussão, né? De abaixar as galinhas, que tem muito. Eu vou abaixar pelo menos um. Eu ia abaixar por causa do milho. Eu tava num doze. Tava doze? Olha. Quinze reais. Prazer. Treze reais. Olha. Treze reais. Cinco quilos. Daí eu tive discussão ali. Daí, agora, meu pai chegou ali. Com um saco de milho, né? Ele disse. Ele disse, cara, que é três reais, né? Aí, ele disse. Não. Ele abaixou. Como assim? Dez reais. Eu vou abaixar. Cinco quilos. Cinco quilos. Agora, minha mãe. Vamos ver. Eu vou ter uma discussão agora ali. Falando ali. Ela vai abaixar a galinha. Porque tá muito calmo. Muito calmo. Eu não sei o que tá falando. Então, eu tive uma discussão de novo. que agora eu vou falar. Agora, por este estante, no total de galinhas com bichinhos, é trinta. Aqui. Olha, aqueles. Tato vinte e cinco. Olha, eu tinha vinte e seis. Sete, oito, nove. Sou bom de conta? Sou bom. Primeiro que termino na escola, eu sou bom de conta. Que bom. Mas, foi esse o vídeo, pessoal. Eu tive que ver aqui. Aqui de falar. Eu... Vai ser assim. Vai ter as galinhas. Tudo certinho. Tudo bem assim. Não vou abaixar. Mas, vou abaixar pelo menos. Que eu não tive ainda uma reunião. O que eu vou fazer. Hoje eu vou ter uma discussão. Vamos ver o que vai dar. Mas, no quê? Naqueles dois lá. Qual tomate? Vamos ver. Tomate. Tomate a memória. Mas, obrigado quem viu esse vídeo. Tchau pra vocês. E até o próximo vídeo do Sr. Carijó Oficial. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E até o próximo vídeo do Sr. Carijó Oficial. Tchau pra vocês. E falam!